O novo projeto de Vania Couto chega a Coimbra esta sexta-feira, dia 11 de março, num espetáculo especial em realizar-se no Teatro Gil Vicente pelas 21h30. O concerto, realizado no âmbito da Semana Cultural da Universidade de Coimbra, que tem como modo o tempo, demonstra que o Fado de Coimbra conta também a história de Portugal. Estamos a falar não só das capas negras e dos estudantes da saudade, mas também da época da revolução, da rebeldia, da guerra colonial, do 25 de abril e tudo isso, não é? E, portanto, podemos falar dos vários tempos que a história de Coimbra tem através do Fado de Coimbra, através da canção. A cantora justifica a origem deste projeto como uma oportunidade para demonstrar que este estilo musical é para todos, sejam eles homens ou mulheres. Queremos simplesmente mostrar que há esta nova face, esta nova geração, há novas mulheres a cantar e que elas também devem ser profissionalizadas. A tradição é uma coisa que se deve cumprir, mas a tradição deve-se manter enquanto ela for humana e quando deixar de ser desumana ou desigual, essa tradição pode ser alterada e não é por isso que não deixa de representar aquilo que nós somos, o nosso país e as nossas pessoas. Inês Graça e Joana Gonçalves são as artistas convidadas para este espetáculo, que ficará marcado por um documentário com depoimentos de pessoas das várias gerações do Fado de Coimbra. Será um espetáculo que terá vários momentos, momentos de canção, momentos de documentário e momentos também de mensagens que são importantes de ser passadas, fatos que vão ser cantados só a voz, outros que vão ser cantados, que tocados só a instrumental. Será um espetáculo em que o objetivo é falar desse tempo e dessa história, homenageando o Fado de Coimbra e as pessoas que fizeram parte dele, que fazem e que irão fazer. Esta homenagem ao Fado e às mulheres terá duração de 80 minutos e o público interessado em adquirir os bilhetes pode fazê-lo online e no Teatro de Silvicente pelo preço de 8,5€. O Fado e ao Fado de Coimbra O Fado e ao Fado de Coimbra Como a mulher idade? O Fado e ao Fado de Coimbra Como pervil сторону, podemos falar também O que é isso?